Ok pessoal, vamos dar sequência ao vídeo anterior, sequência ao vídeo anterior, estamos a 20 milas náuticas da cabeceira da pista, já mostrei para você os controles lá que eu vou usar aqui no trem, por isso bora lá, vamos abaixar o flap aqui para o máximo, vamos tentar abaixar para altitude de 2 mil pés, a DAC é em relação ao sobra, aí nós vamos aplicar o, vamos diminuir a velocidade para 250, quando ele abaixar a 250, a velocidade chegar a 250, você libera o trem de pouso, quando a velocidade chegar a 140, você trima ele bem centralizado naquele L que vai aparecer aqui, na verdade é um E, que ele está virado para a direita, já já que vocês vão ver ele, não sei se vai dar tempo de eu dar pausa, espera aí, esse teste é para mim, para que eu estou falando para o pessoal, esse teste é para mim, ok, 13 milhas, vamos dar esse teste para 2 mil, vamos ver se a gente trima ele com o nariz bem alto, aquela hora nós trima ele e ele estava abaixo demais, o flap já está no máximo, vamos tentar trimar ele aqui pessoal, olha que aqui está perto de mar, deixa eu instanciar aqui, 11, ok, vamos diminuir, vamos começar, mantém o nariz aqui para cima, vamos ver se a gente consegue trimar ele para baixo, mas o nariz tem que estar para cima, que é o que ele chama de push, pull, puxar, pull, puxar, lá, 240, trem de pouso a gente vai baixando, mantém o nariz em cima, olha lá, quando é que é só baixar para 140 você aumenta a potência, olha lá, aumenta, 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 aí tremou, 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 beleza, tremou, tremou, segura, 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 pode vc, diminui a velocidade, olha lá, agora ficou melhor, vai ser o mínimo de potência, diminui, 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 aumenta devagarzinho, olha lá, beleza, beleza, estamos a 6 milhas na cabeceira da pista, esse aqui ficou melhor, bem melhor, olha lá, tenta mantê-lo alinhado, esse aqui é na mão, fio, aqui, só na mão, na mão, 135, sobe, 140, olha lá, mantenha, 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 138, mantenha, 138, mantenha, é bom você fazer isso ao mesmo tempo, tem de pousar no porta-aviões, assim que é foda, então a ideia é aprender um pouco aqui, para pegar o jeito da coisa, e depois a gente aplica lá no porta-aviões, olha lá, está trimadinho, se bem que eu acho que esse trem aqui não está 100%, deixa ele descer um pouco, 600 pés, deixa ele descer, opa, nossa altitude, 600 pés, deixa ele descer, deixa ele descer, deixa ele descer, deixa ele descer, agora sim, a linha aumenta mais um pouquinho de potência, olha lá, para onde ele vai, olha lá, para onde ele vai, olha lá, para onde ele vai, vamos tentar mais um e guardar o vídeo deixa eu dar uma pausa aqui